O Departamento de Saúde de Nova Iorque informou que rabinos da comunidade judaica ultra-ortodoxa contaminaram com herpes, nos últimos meses, dois bebês em ritual de sucção de pênis após a circuncisão. Sete dias após o ritual, os bebês apresentaram febre e lesão no escroto. Exames comprovaram que eles estavam com HSV-1, o vírus da herpes, conhecido como Metzitzat Beth. O ritual significa a reafirmação da aliança que Deus fez com o povo escolhido. Os rabinos habilitados para conduzir essa celebração se chamam Morreus. Eles colocam na boca o pênis do bebê para limpar o sangue da ferida da circuncisão. Em 2015, o Conselho de Saúde de Nova Iorque decidiu que o ritual só poderia ser realizado com autorização por escrito do país, o que não houve no caso dessas contaminações. Desde 2000, houve em Nova Iorque 13 casos de herpes associados ao Metzitzat Beth. Dois bebês morreram e dois ficaram com danos cerebrais. Willis Schaffner, presidente da medicina preventiva na Universidade Vanderbilt, disse que a herpes pode ter consequências graves em bebês porque eles ainda não têm defesa imunológica e não há nenhuma maneira segura de um indivíduo fazer sucção sobre uma ferida aberta. ele disse lamentar a realização desse tipo de ritual em um século no qual são evidentes os avanços do conhecimento científico. O que você achou dessa notícia? Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião aqui nesse vídeo. Tchau!